É o seguinte, hein? A bandidagem não tá dando trégua no interior do estado, viu? Vocês vão ver agora a ação de um bandido, cara de pau, lá na cidade de Propriá. Alô, Propriá, aquele abraço, hein? Ele assaltou uma mulher em plena luz do dia. Acompanha aí comigo, vá. Olha só, olha a senhora, presta atenção nessa senhora. Ela tá ali, ela tá de boa, vestido longo, falando ao celular, né? Tá ali, né? Não se dá conta. Esse cidadão aí de camisa vermelha passou, né? Preste atenção nele, ele vai voltar, ele vai voltar, né? Ele vai voltar e vai abordar a mulher. E já é uma outra câmera de uma outra rua, olha só. Ele voltou, ele percebeu que ela tá de cara pra cima falando aí, né? Aí, ó, olha a abordagem, ele já apresentou, já mandou... Pois é, ainda tentou pegar o celular de volta, que perigo, hein? Ele abordou, disse que era um assalto e aí, né, levou de boa o celular. Olha a imagem, mais uma vez, ela tá aí, olha. Você presta atenção, não fique de bobeira na rua, andando com o celular de cara pra cima, né? Olha só, o cara passa, parecendo um ciclista normal, né? Ele percebeu, né, que iria levar vantagem. Porque o mala é assim, né? Quando ele percebe o detalhe, ele já na mesma hora faz a ação criminosa e ela não percebeu. Ele parou, olha só, a câmera flagrou o momento que ele perde o celular, é um assalto, tal. Ela ainda tenta pegar de volta, né? E o cara leva... é impressionante isso. Cada vez mais a gente tem registrado esse tipo de coisa aqui no Balanço Geral, Sergipe. Sirva de alerta, meu amigo, guarde o celular, deixe pra falar em casa, tá bom?